Eu já estou farta de ouvir falar de amor Eu já estou farta de ouvi-los, tenho horror A esses tais que não sabem o que é amar Pois eu estou farta de ouvi-los dizer não Quando a miséria à sua porta vai bater Deus o protege em vez de esmola, em vez de pão Come só os pobres de serviço para comer Deus o protege em vez de esmola, em vez de pão Come só os pobres de serviço para comer Eu já estou farta desta grande hipocrisia Dessa maldade que avassala toda a terra Falam de paz, falam de amor, dia após dia Para no fim entre os irmãos fazerem guerra Falam de paz, falam de amor, dia após dia Para no fim entre os irmãos fazerem guerra Se um desses tais me vem amor a pergoar E seu amor como cristão não reparta Minha resposta já está pronta para dar Que desse amor eu neste mundo já estou farta Minha resposta já está pronta Para dar Que desse amor eu neste mundo já estou farta Minha resposta já está pronta para dar